Galeria do Rock, na região central de São Paulo, reúne várias tribos. Inaugurada em 1963, a Galeria do Rock, que fica em frente ao Largo do Paissandu, na região central da cidade de São Paulo, é um lugar voltado para os mais diversos estilos. A galeria passou a ser mais conhecida na década de 1970, quando diversas lojas de disco de vinil se instalaram no local e atraiu um público interessado em comprar produtos relacionados à música, principalmente artigos de rap e rock.